E aí meus queridinhos, como estão vocês? Tudo certito? Tudo numa boa? Tudo numa nice? Hein? Falar pro Guter. E antes de tudo, eu quero dar um carinho no meu unicórnio aqui, é isso aí. Eu quero dar um carinho no meu unicórnio aqui, porque ele é muito bonitinho. Isso aí, olha que bonitinho que ele é. Tô louco pra ele upar, né gente? Ele é muito pequenininho. Ele é o Gute-Gute, não cozinha de nada. Então pessoal, já vamos lá então. Tô aqui, já comenta, 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 comenta mesmo. Tô aqui, Guter. Eita, tô aqui, Guter. Ih, não dá mais, ó. Tô aqui, Guter. Meu, comenta aí que eu quero dar meu coraçãozinho no teu comentário, meu querido. Isso aí mesmo, comenta, comenta, comenta. Por quê? Por quê? Porque vocês são demais, isso mesmo, vocês são demais. Sempre comentam que vocês são muito legais. E pessoal, quero falar do sorteio. Por quê? Por quê? Meu, eu vou falar isso sempre, eu vou falar isso sempre, que quer que todo mundo ganhe, quer que todo mundo ganhe. Isso, meu, tem umas casinhas aqui, olha só. Mas volta, calma, calma, Guter vai saindo de um assunto pra outro. Gente, sorteio de 20 mil inscritos. Quando chegar a 20 mil inscritos, estamos com quase 16, meu. Então falta pouquinho. Então já vai se inscrevendo, ativa o sininho. Ativa o sininho, é super importante, antes que o tempo acabe e não consiga mais ativar o sininho, meu querido. Ai, meu Deus. Ah, sem falar que o sininho, ativar o sininho é ótimo. Chega a notificação no teu celular. Eu soltei vídeo na hora, na hora chega a notificação pra você no seu celular. Então você acaba não perdendo nenhum vídeo, meu querido. Então se inscreve e ativa o sininho, que é sucesso, meu querido. É sucesso, sucesso. Meu, vamos ver. Uh, achei uma casa. Opa, achei uma casa que tem alguma coisa pra gente fazer aqui. Vamos ver. Ah, ela fez uma casa, ela não fez um... Uma... Ah, ela foi bem fer... Ah, tá facinho, tá facinho. Ela botou pra ela andar aqui. Uou. Beleza, agora vamos pro terceiro andar na casa aqui. Vai subir mais? Uh, vai subir mais lá. Aqui, ó. O parkour dela é top, hein. Não! Que isso, gente? Vocês viram que ele tava indo de lado? Eita. Chegamos. Haha. Não, legal, legal, legal. Não, parece. Eu vou deixar meu like nessa casa aqui. Vou deixar meu like nessa casa, porque merece. Ficou bem bonitinho. Gostei. Muito da hora. Uou. Ixi, cai lá embaixo. Uh, tem uma porta debaixo ainda, né, gente? Meu Deus, é muito lugar. Não, essa casa aqui tá realmente muito grande. Eu adoro isso aqui, ó. Isso aqui. Quem lembra... Quem não? Aqui, ó. Quem lembra que eu sempre iniciava meus vídeos aqui, hein, pessoal? Eu sempre iniciava ainda esse brinquedinho aqui. Eu adorava... Eu adoro esse brinquedinho, na verdade. Poderia voar, hein. Poderia voar pelo mapa, hein. Seria muito top. Eita! Desconectado. Ah, já voltamos, pessoal. Acá estamos novamente. E eu quero agora mostrar... Ah, não... Ah, não vou conseguir curtir aquela casinha. Ah, até esqueci de falar o nomezinho. Mas, se a pessoa conhece a casa dela, parabéns. A sua casa... Tomara que ela assistam meus vídeos também, né? A sua casa tava da hora. Meu, meu. O que que vocês acharam da minha casa? O que que vocês acharam da minha casa aqui? Fala a verdade. Fala a verdade. Ficou da horinha? Ficou bonitinho? É? Olha aí. A errar... Ó, tá bem difícil. Só não usei a parte de baixo, né? Eu poderia ter usado a parte de baixo também. Mas, olha ali. Ó, tem esse espaço aqui que eu não usei. Olha só. Meu, tem bastante espaço essa casa, hein. Essa casa aqui, meu querido, poderia ter... Ser mais alta ainda. Podia ser um infinito de altura. Já pensou? Nossa, seria top demais. Eu gostaria. Tá. Que foi o Unicorn? Ah, tá bom o Unicorn. Tá, eu... Vamos lá pra pet? Vamos lá pra pet que eu preciso... Preciso de mais pets. É, eu sei, eu sei. Não tô... Eu quero completar minha pet deck. Eu acho que é isso, né? E, meu, falta... Acho que três. Falta três? Não sei, não sei. Eu acho que falta por aí. Falta por aí. Falta por aí. E, pessoal, que... Meu, meu, vocês encontraram a caixa... O baú secreto, a caixa secreta. Não sei como vocês falam. Pra mim é baú. Pra mim é baú. Mas a caixa secreta ou... Ou o baú secreto. Vocês encontraram? Meu, se vocês encontraram, deixa o comentário nesse vídeo. Deixa o comentário nesse vídeo. Porque, meu... Eu vou até procurar. Eu vou procurar. Mas eu não faço ideia. Não faço ideia. Será que a gente vai encontrar? Eu vou procurar em tudo que... Os lugares que poderiam estar, né? E tentar encontrar, gente. Vamos lá comigo. Vamos lá comigo. Eu tenho... Bah, bora então. Bora. Eu tenho... Ó, quer comer? Eu sabia que o unicórnio queria comer. Eu não posso chegar perto aqui. Então eu já vim pra cá aqui. Ele já come. Daí ele não fica com fome. E eu já falo mais uma coisa com vocês. Que é o que, meus queridinhos? É o... É o... Meu... Vai ter membro. Vai ter não. Tem membros no canal. Tem membros no canal. Então, meu... Se tu quer receber uns videozinhos aí especiais, eu tenho certeza. Tu quer... Ativa o sininho. Também. Meu, ativa o sininho. Se inscreve no canal. E vai dar uma olhadinha nos membros ali. Meu, dá uma olhadinha nos membros. Tu vai se divertir muito. E tem umas coisinhas especiais pra eles. Bele? Bele? Tá pronto? O unicórnio também tá pronto. Então, bora dar uma olhadinha. Ó, de cara. De cara. Primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar a minha roupinha aqui. De astronauta. Vou ativar, na verdade. A minha roupinha de astronauta. Porque eu já tô com roupinha de astronauta, não é mesmo? Só que não está ativada, né? Como vocês sabem, tem que usar toda a roupinha. Para daí. Agora sim. E estamos. Uou! Agora sim. Eita. Bem. Ó. É, não tem nada ali. Já não vai ter nada ali em cima. Aqui a gente já viu que não tem nada, galera. Ali. O belê não tem nada também. Vamos aqui para fora, né, meus queridos? Ah, será que a gente vai encontrar? Tomara que a gente encontre. Vá, vamos começar por aqui, né? Vamos começar aqui. Pegar já o suquito. Pegar o le suquito. Le suquito aqui. E vamos ver o que sai. A gente encontra em alguma parte deste mapa, meu querido. Aqui, será? Nada. Nem por baixo. Nada. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Aqui, escondido aqui atrás. Bem nada a ver. Nada. Nada. Ah, não acredito. Não. Não. Já pensou? A toalha... Não. Play Kids. Play Kids. Não, eu vou ter que falar com vocês. Não. Olha assim. Ou Admin. Ou Admin. Ou Admin. Eu vou falar com Admin. Eu vou falar com Admin. Diretamente para Admin. Admin. Bota a caixa para todo mundo procurar aqui. Meu, é muito massa encontrar a caixa surpresa. Não. Não. Bota. Vocês têm que sempre botar uma caixinha surpresa aqui em algum lugar do mapa para todo mundo se divertir, jogar e procurar. Meu, é muito massa procurar. Eu estou me divertindo aqui já procurando. Olha que dano. Não. Não. Eu sempre venho aqui com o robôzão. O robôzão nunca tem caixinha aqui. Mas vai que a Play Kids joga aqui. Ou Admin. E se resolve botar aqui. É, meu querido. Do nada pode ter uma caixa aqui. Olha aí. Olha aí. Coisa linda. Nossa. Essa armadura é muito top. É muito top. Nossa. Pera aí. Pera aí. Não consigo sair daqui. Por quê? Tá. Beleza. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Ali eu já fui lá. Ai, não entrei. Pera aí. Pera aí. Falando em entrar, meu querido. Na escola eu nunca vi. Será? Será que vai ser a escola escolhida? Bora lá. Comenta agora. Comenta agora. Se você acha que eu vou encontrar na casa. Vai lá. Comenta agora. Comenta agora. Vamos ver o que vai ter, meu. Será? Porque já teve... Já teve pistas ali dentro. E será que eles vão botar, dessa vez, botar o baú escondidinho lá? Meu. Bora lá. Eu vou tentar olhar pelas portas. Vou tentar olhar pelas portas. Bora lá, então. Bora. Desce. Desce. Quem comentar, comentou. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ai, caramba. Será? Será? Opa. Já fico meio cabrejo ainda. Eu nunca entro aqui, na verdade. Eu quase não entro aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver lá. Beleza. Aqui não vai ter nada. Só se tiver transparente o negócio. Opa, que é isso? Que legal. Parece que dava de clicar, hein? Nossa, pra mim parece que dava de clicar. Vamos ver se não tem... Não tá aqui dentro. Será que tá dentro de algum aqui? Eita! Que isso? Vocês viram que abriu tudo? Meu, não vai tá... Não... Aqui dentro... Ô! Aqui dentro não... É, aqui dentro não vai tá, não. Aqui dentro não parece que está aqui dentro, né? Mas vou abrir todas. Vou abrir todas. Que vai que tem uma... Que é só clicar e ganhou. Não vai ter não, hein? É, pessoal. Não vai ter não. Vou olhar os cantinhos aqui. É, só vai valer a pena mesmo pegar um leitinho aqui e pegar um burger. Aí, agora sim. Peguei o burger. Ah, então tá valendo. Então, já ganhei um burgerzinho pelo menos. Mas não encontramos, né, pessoal? Vou até sentar aqui. Vou até sentar. Ah, infelizmente não encontramos, pessoal. Era isso. Comenta aí se tu... Encontrou esse baú secreto. Porque eu acho que... Não tem, hein? Mas eu tô esperançoso que vocês encontrem. Vocês são demais. Comenta aí quem achou o baú secreto. Comenta pra eu encontrar e mostrar pro resto da galera, né? É, gente. Vamos se ajudar aí. Como eu ajudo vocês. Se eu encontrar alguma coisa aqui psicodélica muito louca que eu for trazer pra vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Espero que tenha se divertido. E a gente volta no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ei, ei. Calma, calma. Você se inscreveu no canal? Eita, você não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal que eu tenho certeza que você vai ficar de cara nos próximos vídeos. É, então ativa o sininho também. E é isso, meu querido. Tchau, tchau. Até mais. Valeu!